Oi pessoal, vou falar baixo. Faz um mês da minha cirurgia, tô retornando, cheguei hoje aqui, morrendo saudade do chefe de todo mundo. Corri, já falei antes do canal e mandei um zap pra ela, mandei ela vendar os olhos dele, porque aí eu vou mostrar como que ficou depois da cirurgia, só pra ver a reação dele. Bora lá? Cheguei, chefinho, pode tirar a máquina. Já pode tirar? Pode. Gostou? Ué, cadê? Tá coberto aí, não é? Tchau! Oi, minha doença! Caraca, velho! Uma mulher virando ao bicho, não! Eu não posso ver aqui com você! Nossa, é mesmo! Parabéns, ó! Nossa, cara! Caramba, você é bonita! É mesmo, é mesmo que minha, ficou bonita! Vou postar as tetas, que tá me parecendo! Meu Deus, velho! Olha isso, pessoal! Bruxinha do céu, ficou impressionante a sua barriga. Me conta, quanto de gordura você tirou do abdômen, você lembra? Lembro! Chefe, de gordura, foram quatro litros e meio. Quatro litros? Quatro e meio! Pele foi um quilo e meio. Um quilo e meio de pele? Um quilo e meio. E assim, como eu tinha bastante pele, assim, barrigo tava bem grande, tava feia a situação, vocês viram, né? Aí ela fez o corte um pouco maior pra tirar bem bastante, mas às vezes o corte é menor, depende, vai de pessoa pra pessoa, né? Mas aí, agora eu não tenho mais problema, meu marido Henrique ficou a mochibinha de biquíni, vou mostrar aqui. Vamos aí, mostra, o pessoal quer ver se eu sei como é que ficou, né? A mulherada vai querer fazer também, a assistente vai... Ela vai porque eu não posso tá levantando muito os braços, tá, pessoal? Tem que ficar... A mulherada vai querer fazer também, né? Já tão pedindo indicação do médico que você fez. A gente vai deixar os contatos aqui embaixo, olha. Olha o peito dessa mulher, meu Deus! Olha isso! 3.0, Ana! Quem diria você chegar aos 50 assim, Ana? Não dá nem pra balançar. É o Wilson, abre o olho, Wilson. Se cuida, hein! Antes, chefe, quando eu botava no biquinho, tava comentando com a Nai, o camarada apertava no pescocho e... Olha a mulher, cara! Olha aí, olha aí! Aí sim, Ana! Dá a voltinha, Ana! Caraca! Parabéns, Ana! E uma, chefe, eu fiz... Hoje é dia 16, né? Dia 16, mês passado, essa hora, praticamente, eu tava na sala de cirurgia. Fez um mês... Um mês agora, né? Eu ainda tô inchada, essa aqui ainda vai desinchar. Faz um mês, praticamente, que a gente não se vê, né? A gente tá se vendo um mês agora. A gente tá com saudade. A gente também. E agora é só desinchar, cuidar, né? Não pode elevar os braços também. Aqui não é o processo final, você ainda vai ficar ainda melhor, né? Porque vai desinchar bastante ainda, né? Vai ficar mais fininha ainda, né? Vai! Ah, sim! Olha, é realmente, eu ainda tô inchada, tem os hematomas, tá bastante inchada, pessoal. Olha, eu tava, quando eu fui pesar, chefe, antes da cirurgia, eu tava com 76,5. E agora? Quando eu cheguei da cirurgia, uma semana, eu lembrei... Desculpa, gente, acabei tão doidado. Quando eu fiz a cirurgia, chefe, assim, tinha uns quatro dias quando eu não fiz, eu tava com 71,5. Uma semana atrás, 70. Então... Tá caindo, só tá caindo. E a tendência é você desinchar... Só caindo, só caindo o peso que não cai mais nada. E o bumbum você colocou também? Coloquei, mas assim, chefe, eu não falei quando tá aquela coisa desproporcional. Eu tava rindo, que esse dia eu fui fazer o pé, né, no salão, e o salão é duro pra sentar, né? E antes, quem não tem, você não tem bunda, você senta, então, e aí? Nem senta, tá no osso mesmo, né? Mas quando colocar a bunda... Agora ficou macio. Não, doeu, eu falei assim, chefe, tá doido, aí voltou, aí você pode ver aqui, ó, aqui, ó. Tem algum dia aí, que não tinha. Não, mas eu não quero bundar, aí colocou, é proporcional, o meu corpo, não fica aquela coisa desproporcional. Não, mas, corcho, você, 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 era seu sonho, melhorou seu autoestilo, o que que você tá... Olha, francamente, que nem eu já falei diversas vezes, agradecer a Deus por estar na frente de tudo, o chefe, que mano, não tem, não tem, não tem preço que você fez, eu agradeço de coração. Desculpa. Obrigado. Não aperta muito não, hein? Mais, 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 mas não vou apertar muito, porque eu vou explodir aqui. Eu não posso apertar não. Essa mulher tá comigo há 10 anos já, né? Não é de hoje, você já tá aqui, tava com saudade de você também, você é uma parceira de guerra, como eu disse, você vai estar comigo pro resto da vida, se você quiser, e cara, só até agradecer você também por toda essa parceria que você tem comigo. Vou levar você, passar. Vamos lá também. E você, cara, se você precisar de mim, você pode contar, não é só isso lá. Eu sei, eu sei, não é porque você falou. Não é você, não é você feliz, vou ser feliz, eu tô feliz também. Não é você falando, porque muita gente não te conhece, eu te conheço, putz, por dentro, acho que por fora eu sei a pessoa que você é, e assim, cara, desculpa, gente, eu sou muito emotiva. E eu conheço o seu coração, eu conheço o seu coração, eu conheço que você é, cara, então eu só tenho que agradecer. às vezes as pessoas falam que não sabem, não conheço você, porque eu, a Ná e o pessoal aqui, a gente sabe que é você, o puta do cara com teu coração, tô chorando, porque eu tô muito feliz porque agora... Eu quero te dar assim, mas eu quero sempre estar chorando de felicidade. Não, eu tô chorando de felicidade, é assim, e por ter você na minha vida, porque muita gente, poxa vida, você ainda tá alfa, se depender, se eu tiver que mover lá do lado dele, eu vou, porque eu sei que ele é o meu e saindo dele dele, então assim, deixa que os outros falem, sabe, porque só Deus sabe quem você é e o coração que você tem. Tamo junto, então? Vamos pra próxima receita e pras suas dicas, valeu, cruxinha, eu quero ver, vou mostrar a sua evolução quando você tá mostrando a mulher, a gente vai, a gente vai se cuidar. Olha, tem muita gente, chefe, muita, 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 seguidora, pessoal, não precisa ficar com medo, eu no começo, eu tava meio assim, inclusive, eu fiz um exame, eu nem sabia, pessoal, eu tinha uma... Hérnia no umbigo? Uma Hérnia umbilical. Aproveitou e tirou a hérnia, né? Foi, tirou, fez tudo bonitinho, não precisa ter medo, pessoal, é ter força, coragem, eu graças a Deus, Deus botou esse anjo aqui na minha vida, mas tem várias formas de vocês fazerem, financiamento, pessoal, a gente gasta com muita besteira, às vezes as pessoas estão comentando o cheque, nossa, mas ela fala de dinheiro, que não é essa questão, é uma coisa que dá pra você, gasta com tanta besteira, gasta com saúde. Não vamos falar assim, não é um procedimento barato, mas também a gente gasta com muitas coisas que acaba assim, se você juntar, se você pagar aos pouquinhos, você consegue realizar os seus sonhos. Então, a gente vai deixar os contatos aqui do doutor que cuidou dela, você vê que foi um excelente trabalho, só tá evoluindo há um ano, mais ou menos, né, pra você ficar 100%. Sim, ó, chefe, daqui seis meses eu já vou estar que nem dando o Santos, não precisa. É, já em 360 pulando e voando pra maçaria. Aqui, sim, aqui ainda tá inchado, mas tem um mês, então assim, não vai assim, ah, vai desinchar, vai cair, não. Vai ficar na medida certinha. Isso, porque tá inchado. Dezembro é a cruchinha na praia de piquinha. Tá inchado. Eu vou, ó, vou sentir no daran. Tchau. Beijinho, beijinho! Cara. É mó funcionar, viu?